Bem-vindos a mais uma edição das tertúlias abertas da Transparência e Integridade. São realizadas mensalmente já desde o ano passado. Esta, contrariamente aos gadis, é aberta a todas as pessoas que possam estar interessadas. Está disponível de forma remota e de forma presencial. Hoje o tema, naturalmente, é um tema que não podíamos deixar de falar. De discutir com os nossos associados e amigos. Tem a ver com um indicador que todos os anos a TI Internacional apresenta. E que é considerado por muitos uma das maiores referências na avaliação da percepção sobre corrupção internacionalmente. E é, nesse caso, um bom barómetro de avaliação. Acima de tudo, também comparativo entre países, mas mais importante dentro do próprio país, da sua evolução ao longo de um período histórico. Já que há uma consistência da metodologia científica com que este indicador é acompanhado. E, portanto, permite perceber até que ponto as percepções, quer das pessoas, quer, acima de tudo, das organizações internacionais e das referências de estudo que fazem parte da referência deste indicador, acompanham a evolução dos trabalhos que estão a ser feitos nos países neste indicador de combate à corrupção. Naturalmente, há outros indicadores, também importantes. Eu, particularmente, acompanho com muito interesse sempre o Eurobarómetro, que é um indicador do Parlamento Europeu, que também traz sempre muito este aspecto da qualidade da democracia. A qualidade da democracia é, hoje, cada vez mais um dos temas muito avaliados pelo Parlamento Europeu e também muito mal avaliados pelos cidadãos europeus, por sua vez, também traduzem em algumas opções políticas que temos que ver que estão a acontecer na Europa e que, no fundo, representam algum desânimo das populações europeias face àquilo que é a boa gestão e a governação das instituições europeias. Mas, no caso em Portugal, é um caso que, se calhar, mais nos interessa para esta discussão. Hoje, naturalmente, não podíamos estar, como é um indicador que nos diz muito, dá-nos muito valor em termos de transmissão internacional, que nos diz muito, naturalmente, teríamos de trazer também a escolher pessoas que nos dizem muito. E acho que aqui acompanha a qualidade dos oradores que nos acompanham para este debate. Começando, naturalmente, pelas senhoras, temos aqui, provavelmente, uma ex-presidente, acima de tudo, ex-presidente da Assembleia Geral da TI de Portugal, mas, acima de tudo, uma das pessoas mais conhecidas em Portugal na área da política, uma diplomata consagrada, com grande trabalho como parlamentar europeia no combate à corrupção e pelo desenvolvimento da qualidade da democracia no espaço europeu, mas também no espaço mundial, com trabalhos reconhecidos em todo o mundo. não vale a pena falarmos aqui do currículo da doutora Ana Gomes, que é, por mais conhecida por toda a gente, reputadíssima, a credibilidade reconhecida por toda a gente, de vários aspectos políticos, independentemente ou não da sua conotação política, foi candidata a Presidenta da República, só isso é um grande currículo também, porque não é qualquer pessoa que tem a ousadia e também a confiança para ter essa capacidade, e, acima de tudo, uma cidadão preocupada e isso é que faz dela uma pessoa importante para Portugal e, naturalmente, uma pessoa de quem todos nós admiramos. Do outro lado, provavelmente, uma das maiores referências, o Luís de Sousa, uma das maiores referências em Portugal na área científica, nestes temas do combate à corrupção e da boa governança da administração pública, membro do ICS e participante de Portugal em muitos fóruns internacionais nestas matérias e, portanto, provavelmente das poucas pessoas em que há, dificilmente, uma autoridade maior nestas matérias. E, portanto, estamos acompanhados ao mais alto nível, eu estou aqui só a fazer figura presente, porque não posso competir, ou naturalmente, com as pessoas que estão ao meu lado, mas está a dar nota de duas coisas importantes antes de começarmos com este debate. Em primeiro lugar, o tema dois é a importância destes índices para o combate à corrupção, mas, naturalmente, também é importante percebermos, no lado do contexto político em que estamos, nomeadamente num contexto de eleições em que o principal leitmotiv para estas eleições até teve por base questões de casos judiciais envolvendo corrupção, não só o caso Influencer também, que já foi, segundo percebi, um tema posterior ao trabalho de campo que teve na origem desta avaliação, portanto, esta avaliação poderia até ter sido condicionada ainda posteriormente por o caso Influencer, que é de salvoerro de 7 de novembro, e depois o caso da Madeira, que foi posterior também. Mas, de qualquer das formas, no cenário, no contexto político, o tema da corrupção tem sido quase ao nível da saúde não e da habitação, mas, talvez, outro terceiro tema mais debatido nestas eleições debatidas, o debate político, está quase ao nível dos salários, e, portanto, há claramente um problema e uma consciência das pessoas e uma preocupação sobre este tema, apesar de não haver ninguém que dê uma solução e não há soluções mágicas para isto, não há, como dizia, balas de prata. O último indicador da União na Portugal, portanto, este é um indicador compósito que inclui vários barómetros, vários estudos internacionais, portanto, é um computador compósito de uma média de avaliações, nem todas são simultâneas, umas são posterior às outras, portanto, este é consistente ao longo do tempo, e o grande tema está com uma metodologia consistente desde 2012, e, portanto, permite uma comparabilidade desde 2012 dentro do próprio país e, obviamente, permite o posicionamento dos países entre os outros. Temos, naturalmente, aqui, claramente, é um índice que vai de 0 a 100, sendo que o melhor de todos é a Dinamarca com 90, e o pior de todos, não sei qual é, mas dá-se a Pai e o Sudão, a Somália com 180. E, desculpe, o score é 90, portanto, a Somália tem, peço desculpa, tem 0 a 100, tem 11. Portanto, Jesus, é mesmo... E, portanto, as principais mensagens relativamente a Portugal, que é a que talvez nos interessará mais relativamente este ano, desde 2012, que há a construção deste índice, Portugal teve, em 2023, o seu pior performance, o indicador tem estado muito estável, um ponto acima, um ponto abaixo, entre os 62 e os 64, mas este ano foi o pior a par de 2020, isto já é um contexto, que é que as medidas que foram tomadas, entretanto, desde 2012 até agora, não estão sendo processionadas como tendo sido eficazes, temos uma estratégia nacional contra a repressão implementada em 2021, praticamente ninguém a sentiu, mas já se podia ter dado esse indicador, foram tomadas ações, mas, apesar de tudo, o indicador não evoluiu. Outra curiosidade do resultado deste ano, Portugal passou a ser o segundo país, e não o primeiro da lusofonia no índice, Cabo Verde passou-nos à frente, o que é uma coisa muito curiosa, porque nós temos também, às vezes, alguma arrogância, e que somos o benchmarking no nosso espaço de lusofonia, e neste caso, em particular, deixámos de o ser, ainda que isso seja uma coisa, pode ser pontual, etc. Mas, quer dizer, há caminhos que tenham que ser consistentemente dados, e, naturalmente, há ainda muito trabalho a fazer, e este é um tema que, se calhar, pertinência também neste contexto. Eu abriria o debate a estas duas questões, que é o contexto político, o que é que estes números, na sua opinião, traduzem, o que é que não está a ser processionado, o que é que falhou, e, acima de tudo, qual é o contributo que este tipo de instrumentos, juntamente, provavelmente, de forma isolada, se calhar não haverão muito, mas, em combinado, são com outros, possam contribuir para um combate à corrupção em termos nominais. Curiosamente, também podemos ver que há uma relação muito concreta entre os países com mais instabilidade política, com mais guerras e os níveis de corrupção, essa relação é direta aqui neste síndice. Começaria pela doutora Ana Gomes, não sei se este enquadramento foi claro ou não, mas, de qualquer das formas, como é que interpretou os resultados deste ano e porquê que acha que desde 2012 Portugal não tem conseguido evoluir no seu índice e porquê que as pessoas não continuam a achar e também na Europa, os índices, a média europeia também não melhorou, o que é curiosamente, apesar de tantas medidas que têm sido tomadas. Obrigada, Jorge. Bom, eu penso que estes resultados deste ano refletem, por um lado, sem dúvida, a maior consciência dos cidadãos como são afetados pela corrupção. No passado, muita gente pensaria que a corrupção era um crime sem vítima e cada vez mais os cidadãos percebem que são as vítimas dos crimes de corrupção. Por outro lado, o facto de se terem, do governo ter aprovado uma estratégia de combate à corrupção, criou, aumentou as expectativas. Só que elas, de facto, até agora foram defraudadas, porque, como sabemos, as instâncias mais importantes, digamos, para, de forma consistente, levar por diante esse combate, de forma preventiva, digamos, que seriam a entidade para o controle do financiamento dos partidos políticos e o MENAC, portanto, o mecanismo de aplicação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, não têm funcionado. Sabemos que não tiveram... Uma coisa é aprová-los no papel. Isso, infelizmente, é muito pecha portuguesa. Nós somos bons a aprovar a legislação e a aprovar todo o tipo de objetivos no papel e depois levam tempo a concretizar. E sabemos que essa é uma realidade. No caso concreto, e, portanto, isso talvez também tenha contribuído para aumentar a percepção dos cidadãos de que as coisas não melhoraram, pelo contrário, melhoraram. Depois, acho que há também um terceiro efeito, que é o da justiça. Porque uma coisa é o trabalho que se pode fazer na prevenção. E a prevenção é realmente fundamental. e a prevenção exige não só funcionamento de mecanismos como estes, efetivamente, mas, enfim, um quadro democrático de imprensa livre, que escrutina a instituições que prestam contas, que disponibilizam acesso a todos os dados, todos os contratos, etc. E, apesar de tudo, há algum trabalho vem sendo feito nessa matéria, em resultado de iniciativas cidadãs, como a existência da nossa e a própria transparência internacional, como em resultado do trabalho da imprensa, etc. O que depois não funciona é o outro lado, a punição. E é, portanto, o que está ajuzando o funcionamento da justiça no sentido de garantir que, em tempo útil, os corruptos não se veem compensados pelo crime. e eu penso que, tal como as coisas têm evoluído no nosso país recentemente, cada vez mais se agravou a percepção de que a justiça não funciona e, portanto, o crime compensa. O crime de corrupção compensa. E não é por acaso que, exatamente neste contexto eleitoral, nós vemos as forças extremistas populistas que têm o objetivo de destruir a democracia, a valer-se deste tipo de perceções para procurar pôr em causa o próprio sistema democrático, procurar dizer que todos os políticos são corruptos, procurar levar a crer que só uma solução política autoritária é que pode pôr cobre a este escalabro, a ter, no fundo, a terem permanentemente munições para alimentar esta narrativa com uma narrativa claramente enganadora, porque, como eu digo, a única maneira o fenómeno da corrupção é um fenómeno humano, está por todo lado, está por todo lado, está por todos os partidos políticos, está em todo tipo de instituições, se não se adotam mecanismos de defesa, de prevenção e depois de punição exemplar. E aqui no nosso país, de facto, têm falhado na eficácia da prevenção, têm falhado de forma gritante na punição. e aí eu penso que a percepção dos cidadãos que se têm gravado nos últimos tempos de que a justiça não funciona contribuiu decisivamente para também acentuar as percepções em relação ao relevo da corrupção na nossa sociedade. E eu não penso que Portugal seja mais corrupto do que, por exemplo, outros países europeus. E não penso, portanto, que até seja irrelevante essa percepção geral a nível europeu. Tem a ver com as denúncias, tem a ver com o trabalho feito, tem a ver com os mecanismos que sabemos que deviam ser postos em prática e que também não têm sido de forma consistente em muitos aspectos. Tem a ver com todo um esquema neoliberal desregulador que tem facilitado a corrupção, na medida em que, por exemplo, facilita os movimentos de capitais para ficarem parqueados em jurisdições offshore e nós sabemos que muitas das jurisdições ditas offshore são onshore nos nossos países e, portanto, que não haja que há pala de deixar desenvolver-se a economia. Se justifiquem, por exemplo, vistos gold, regimes de residentes não habituais, borlas fiscais para todo o tipo de projetos, incluindo para fundos imobiliários, por exemplo, como tem acontecido aqui no nosso país, é evidente que isso facilita o tipo de ambiente económico e político que mais contribui para dar aos cidadãos a percepção de que estão a fomentar as desigualdades que resultam exatamente de um ambiente propício a que se espalha a corrupção. E eu acho que ele é particularmente perverso em termos democráticos e da defesa do Estado de Direito. É pela democracia e pelo Estado de Direito que nós podemos de facto combater a corrupção. Não é pelos regimes autoritários. Basta olhar para a Europa. Basta olhar para um dos regimes mais corruptos que temos hoje na União Europeia. É o regime de Orbán, um dos regimes mais autoritários, mais opacos, mais avessos ao escrutínio, mais perverso no descaminho de fundos europeus para enriquecimento da clique no poder que é a família Orbán e os seus apaniguares. Só para dar nota, a Hungria está no ranking com um score de 42, compara com Portugal que tem 61 e está no ranking 76, Portugal está no ranking de 34. Portanto, comparativamente à Hungria temos melhor. Duas notas que salientaram aqui da intervenção da doutora Ana Gomes. Primeira questão, se a publicação destes indicadores os indicadores em que demonstram que Portugal e na Europa está a estabilizar, etc., não é ela própria também perigosa para as democracias porque as medidas, no fundo, a informação são regimes que combatem, que são transparentes, que partilham informação, mas que depois ao partir dessa informação mostram uma realidade que as pessoas entendem como uma desgraça quando comparativamente se calhar até estavam melhor que anos antes em que não havia essa informação, não sei, historicamente. Poderá haver alguma perversidade na interpretação destes resultados dado que comparativamente com um histórico em que não se sabia e não se sabia pensa-se que está tudo bem e agora que se sabe. O haver mais informação pode também levar a uma percepção errada das pessoas sobre a qualidade da democracia e levar estes movimentos populistas até que ponto os índices devem ser interpretados as pessoas sabem interpretar estes sinais olham só para o score final para o ranking para a comparação e isso não pode ser de certa forma perigoso na interpretação e por outro lado como é que tu vês o facto da Europa ter desenvolvido tantas políticas não estou aqui no quadro Portugal podem não ser eficazes de facto o MENAC a entidade da transparência ainda não fizeram nada mas noutros no contexto europeu tem sido feito muito e apesar de tudo quer este indicador quer o Eurobarómetro põe a qualidade da democracia como em degradação na Europa e aí daí o contexto da degradação também do espectro político no contexto europeu há aqui qualquer coisa que não parece fazer muito sentido ou sou a que estou a ver mal a coisa Obrigado Jorge não estás a ver mal a coisa há várias questões eu vou começar se calhar pelo seguinte falar um pouco sobre o que é que é este instrumento embora tu já tenha referido na tua apresentação há aqui alguns pontos que eu gostava de clarificar o combate à corrupção como qualquer outra qualquer outro desafio societal não se faz sem conhecimento nós não combatemos o desemprego sem conhecimento nós não combatemos a pobreza sem conhecimento nós não combatemos a corrupção sem conhecimento este índice foi criado em 95 a TI que esteve por trás do lançamento deste índice foi criada em 93 um conjunto de pessoas nós geralmente utilizamos a expressão em inglês de grey suits pessoas de fato cinzentos ou seja antigos funcionários do Banco Mundial de organismos internacionais que conheciam muito bem esta realidade na cooperação na ajuda ao desenvolvimento sabiam quanto dinheiro que ia para essa ajuda acabava nos bolsos de cleptocratas de famílias associadas portanto essas pessoas estavam de poder nesses países e que eram alimentadas pelas ligações clientelares com países desenvolvidos que também faziam obviamente negócio com esses países com essas cleptocracias vendendo armamento e muito mais e portanto isso surge nesse contexto em 95 há esta abordagem há uma aproximação uma universidade alemã a universidade de Göttingen um académico particularmente tem que se dar o mérito quem está por trás desta ferramenta é um economista que é vivo trabalha muito sobre isto já agora afastou-se um bocadinho porque enfim o instrumento ganhou outra dinâmica outras asas outra vida para lá da academia mas isto começa de uma parceria entre uma ONG e a academia precisamente para criar uma ferramenta assente no conhecimento por isso é que foi bater as portas à academia o autor é o Johan Lamsdorff que é como disse um economista tem um livro excelente sobre corrupção sobre a economia política da corrupção da Cambridge University Press que aconselho enfim para quem está na área quem quer estudar um bocadinho mais aprofundadamente vale a pena ler em 95 quando eles testam este índice como tu disseste compósito de várias fontes várias fontes de inquéritos que são conduzidos por entidades muito credíveis desde o World Economic Forum ao World Bank também algumas empresas de consultoria nesta área que portanto eles testam esse índice assente em percepções vou voltar depois a essa questão em 95 saem aqueles resultados e têm uma reunião informal com um jornalista se a memória não me falha do Der Spiegel e nessa conversa informal atenção que nós estamos em 95 pós-Guerra Fria as próprias democracias europeias estavam a passar uma série de escândalos de corrupção política o sistema político em Itália tinha colapsado ao fim de 50 anos o sistema de partidos tinha implodido que era até uma política sui generis mas com muita estabilidade mas implodiu portanto aquilo fragmentou partidos que já conhecíamos há uma série de décadas como a democracia cristã italiana desapareceu do mapa o Partido Socialista italiano desapareceu do mapa o líder do Partido Socialista italiano fugiu para a Tunísia o craxi não é muito dessas investigações as investigações vão os limpas etc portanto a Europa está a ver isto tudo no Reino Unido uma série de escândalos também sobre perguntas feitas no Parlamento a soldo portanto estamos a falar mesmo de deputados a soldo financiamentos ilícitos de campanhas na Alemanha na Grécia por todo lado e estava-se a viver um momento também muito introspectivo das qualidades da democracia quer dizer durante a Guerra Fria nós comparávamos com o outro modelo de democracia esse outro modelo de democracia ruiu e ficamos sem um termo de comparação e portanto passou a haver uma espécie de análise introspectiva da própria democracia nesse período surge neste contexto o jornalista desse vídeo apanha uma ferramenta que lhe permite comparar os países e ordená-los em mais e menos corruptos fantástico nunca ninguém se lembrou disto pumba notícia o que é que acontece o Der Spiegel é um jornal com 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 muita reputação os outros viram a publicação desse índice também quiseram saber o que era e replicaram e pronto e depois o índice ganhou vida desde então desde 1995 e ganhou esta vida para lá daquilo que era o seu propósito inicial que era criar uma forma de medirmos um fenómeno que é por natureza opaco nas suas formas mais nocivas depois podemos discutir diferentes tipos de corrupção uns mais paroquiais a cunha etc que eu se calhar até vou ali para o café ou se calhar aqui entre nós todos contamos uma historiezinha de uma cunha e de um puxar de cordelinhos que já aconteceu ou que já fizemos ou que já beneficiamos ou que um familiar já fez e aquilo parece tudo muito normal porque de facto no nosso contexto cultural há uma enorme permissividade a esse tipo de corrupção que temos inquirido portanto a população portuguesa e tem nos vários inquéritos temos visto que de facto há uma tolerância enorme para esse tipo de corrupção podemos estar a falar da corrupção política aquela corrupção que em inglês se chama o honest graft não é? que é uma corrupção legal não há ali propriamente um crime mas um determinado presidente de câmara fala com um investidor e diz-lhe opá olha nós vamos fazer uma desafetação de terrenos porque está prevista sei lá colocação de um aeroporto ou de um hospital quer que seja e entretanto o empresário vai comprar todos os terrenos à volta para beneficiar dessa onde é que isso já se viu pronto e portanto estamos ali no limite da legalidade é não é e tal e depois temos aquela mesmo nociva pura e dura do suborno do tráfico de influência aquelas que estão tipificadas no código penal e portanto essas quer dizer são opacas não é para a rua dizer que andou a pagar luvas a um funcionário da câmara para conseguir uma licença bom alguns até dirão já com alguma facilidade mas isso também tem a ver com estratégias posicionamento no mercado não é esses atores também é os mediadores então têm que ser credíveis de que conseguem fazer chegar ou ligar isto é como a compra de uma casa não é conseguem fazer ligar a oferta e a procura e fazer esse acerto de mercado bom isto para dizer que esta ferramenta que era suposto ser uma ferramenta assente no conhecimento para medir um fenómeno que é na sua forma mais nociva opaco e difícil de medição depois ganhou asas e passou a ser uma ferramenta de consciencialização de opinião pública de contextualização as agências de rating utilizam o CPI para contextualizarem este país está na boa rota não está é credível não é como é que vamos classificar a dívida e utilizam vários indicadores o CPI relaciona-se bem com uma série de outros indicadores que estão disponíveis por exemplo com o Foreign Direct Investment como é que se diz investimento direto externo com o PIB com índices de pobreza com o HDI com uma série de outros com o Corruption Control do World Governance Indicators com uma série de outros está mais testado na literatura por isso é que ele é tão popular é que na academia também esta é a única ferramenta que temos que nos permite comparar países que nos permite utilizar esta variável este índice como uma como um fator explicativo de outros problemas ou outros problemas como fator explicativos deste portanto das duas coisas e portanto utiliza-se muito em modelos estatísticos e tornou-se muito popular bom para uma investigação que é um bocadinho uma investigação de couch não é aquela investigação sobre corrupção que utiliza bases de dados e portanto que se faz num computador e que se cruza uma série de variáveis faz-se análise estatística pronto e consegue-se chegar ali a algumas associações realmente que esta ferramenta nem do ponto de vista académico nem do ponto de vista ativista deve ser a única ferramenta a utilizar como tu disseste na apresentação isto tem que ser conjugado com outras ferramentas e o trabalho de uma ONG nunca na vida pode ficar pode ter o CPI ao centro da sua atividade CPI é apenas uma ferramenta sobretudo como digo de consciencialização de alguma contextualização e depressão e depressão também mas é obviamente uma ferramenta que tem que ser utilizada com outras quando nós dizemos que o combate tem que ser assento no conhecimento e nos preocupamos muito com a medição na realidade o conhecimento tem digamos três dimensões e isto o CPI está a lidar com uma dessas dimensões que é a questão da medição mas antes da medição nós temos de saber o que é que estamos a medir que tipo de corrupção estamos a olhar e o CPI de facto foca-se numa corrupção muito de mercado de transação entre o privado e o público ou seja de abuso de funções para benefício privado nas suas múltiplas gradações de suborno desvio de verbas captura nepotismo também está descrito na metodologia eles têm lá os vários tipos mas é sobretudo public sector corruption e era essa a intenção da ferramenta quando foi criada quer dizer nós estamos a ver estas pessoas que vinham do setor da cooperação e do desenvolvimento e criam uma ferramenta que lhes permitisse comparar com os mesmos critérios países em termos dos níveis percepcionados de corrupção nunca esquecer a palavra percepcionados percepções de pessoas muito experientes obviamente homens de negócios peritos etc mas como qualquer pessoa a sua opinião pode estar afetada pelos desenvolvimentos pelo contexto estereótipos eu posso opinar sobre um determinado país com base narrativas de terceiros sem ter tido um contato direto com essa administração e portanto isto o autor da ferramenta disse-o claramente aliás há um texto eu há pouco estava aqui à procura e encontrei está disponível na net se quiserem ver 1995 precisamente do autor do Johann Graf Lambsdorff da Transparência Internacional portanto TI Cropition Perception Index de 96 já não foi o primeiro a segunda que já vem com a edição da Transparência Internacional onde ele explica precisamente todas estas questões de como é que devemos ler e até aí foi adotando esses cuidados foi adotando agora o uso que depois a ferramenta pode ganhar lá fora é uma coisa que os vários capítulos da TI não conseguem controlar não é não conseguem controlar e portanto da mesma forma com outros indicadores de pobreza e por aí também são utilizados claro que este é muito mais sensível porque tem a ver com a reputação de um país e às vezes é interessante o mau uso de um índice de pobreza não alarma o mau uso do índice de corrupção começa logo a levantar ondas como foi agora no caso do 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 como foi agora até no caso do do Brasil portanto é a única forma de medirmos de momento estamos a tentar fazer medições utilizando indicadores objetivos não é fácil não é fácil e encerra os mesmos problemas tanto é que um um partido radical de direita que temos tem utilizado muito no seu discurso uma tentativa de medição utilizando critérios objetivos ligados à contratação pública que foi feito pelo grupo dos verdes no parlamento europeu e então anda sempre ali a lançar os números para o ar e os quando é que é 20 milhões ele já acrescentou mais 2 mil milhões para inflacionar pronto mas lançar esses números assim à toa quer dizer é preciso ter muito cuidado isto ganha outra dinâmica no debate político e de facto estamos num contexto em que há forças políticas que utilizam o tema da corrupção como arma de arremesso a partidos e formações convencionais ou tradicionais que obviamente digamos não têm a ficha limpa durante anos ignoraram o problema subiaram para o lado foram denuboentes com determinado tipo de práticas nunca pensaram o facto que isto podia a longo prazo não só trazer danos reputacionais para os seus próprios partidos como para o sistema como um todo e portanto descuidaram e há quando as instituições políticas de facto demitem-se da sua competência de estabelecer quais são os estándares de ética que os membros devem respeitar estão-se a demitir de uma função extremamente fundamental para a credibilidade do sistema político e portanto se eles não fazem esse trabalho alguém vai fazer por eles quem? Ou a justiça e temos logo aí um problema também que é estas incursões da justiça na esfera política mas foi a própria política que a convidou porque não fez o seu papel e por outro lado esta incursão destas novas formações que utilizam o tema da corrupção não o combate à corrupção não como um tema de política pública mas como uma mera arma de arremesso de rotular de achincalhar etc que não acresce zero o contributo para a qualidade da democracia é zero bem pelo contrário é precisamente para achincalhar o regime democrático eu agora já estou a tentar recuperar as tuas duas perguntas com o facto da Europa apesar de ter tanto ah sim apesar de todos os esforços que têm sido feitos como é que isto não mexe isto em alguns casos até até regrediu bom em parte não direi que tem tudo a ver com isso não há uma direção não há uma relação direta entre introduzir um conjunto de reformas até como a Ana como te referiu muitas das vezes o que se faz é para inglês ver é no papel e não passa daquilo criamos um monaco mas ninguém sabe o que é que o monaco anda a fazer criamos um CPC ninguém soube o que é que o CPC andava a fazer entretanto deixou de desistir e temos um relatório a dizer fantástico durante 13 anos ou 14 anos produzimos muita coisa mas ninguém sabia da sua existência quando deixam de existir parece que ganham vida e portanto temos uma série de entidades que estão completamente em termos do formato das competências estão a funcionar mal estão mal desenhadas já para começar pronto depois estão a funcionar mal não estão a ter resultados portanto quer dizer até podemos ter muito mas na realidade temos muito tigre de papel uma mão cheia de nada isto não quer dizer as pessoas que respondem a estes inquéritos não são desculpem o termo mas não são parvas não é sabem conhecem veem os resultados quer dizer há dias a seguir uma intervenção na televisão na televisão por causa deste tema fui abordado por um pai de uma colega estivemos a falar um bocado e da área da saúde um dia deste eu gostava de falar consigo podemos falar agora um bocadinho e claro pronto veio com as histórias de preços para o mesmo equipamento por dois hospitais públicos que ainda por cima não distam muito um do outro três vezes mais caro coisas desta natureza comissões pagas viagens não houve tanto não houve tanto todos os regimes de compliance que vieram agora ser criados e que já haviam o CPC dos planinhos de prevenção dos riscos de corrupção e dessa coisa que valeu zero zero eu estudei alguns com os meus alunos a nível dos municípios disse vamos vamos ver vamos ver vamos colocar aqui em vários e tal primeira coisa eu estou quase convencido que se eu passasse aqueles planos num programa de plágio dava assim umas taxas na casa dos 90 a 100% isso agora é fácil pronto isso agora é fácil pronto da mesma forma que se faz para os testes dos alunos e para os trabalhos para os E6 etc fazer isso a segunda tínhamos situações em que copiavam estruturas que nem sequer existiam na autarquia a copiar era tão mal que chegava a este ponto e depois que esse é que é o mais grave era como é que vamos aqui pontuar o risco e por exemplo na área do urbanismo se bem te recordas nós fizemos com o patrogino da TI o índice de transparência municipal durante cinco anos e espero que venha a ser reeditado duas áreas onde havia sempre onde os municípios tinham um score muito baixo era precisamente urbanismo e contratação pública pronto e os relatórios porque os relatórios dão trabalho claro e nestes dois o do urbanismo quando olhávamos para os planos de prevenção de riscos de corrupção sabes qual é que era o principal risco o foco de corrupção na área do urbanismo e estão de solos nos municípios o fiscal de obras o fiscal de obras que estamos a falar de um técnico enfim com baixa qualificação que vai à obra ver se as licenças estão todas em dia e coisa e pronto então era aquela lógica de pois pagam-lhe um almocinho e pronto e pronto não e então e as desafetações terrenos que levam à criação de zonas edificáveis de urbanizações de propriedade vertical em que estamos a falar para aí 30 andares 30 apartamentos não menos de um milhão de euros cada um quem é que permitiu essa desafetação para que essa urbanização fosse feita foi o fiscal de obras não me parece pronto e aí já estamos a entrar no tal domínio da corrupção legal política tráfico de influências já o mais alto nível bom isto para dizer que muitos desses desenvolvimentos podem ser pela rama não vêm refletidos por outro lado tivemos exemplos mas é muito pontualmente porque esta variável da corrupção e o índice é muito é uma sticky variable é muito difícil quer é reputacional e a reputação é o que eu digo perdê-la homem perdê-la é super fácil agora voltar a ganhar uma boa reputação na praça é difícil é difícil temos que ter um credible commitment e não há credible commitment não está em cima da mesa que andam a brincar a forma como fazem as coisas nitidamente andam só a responder às avaliações do 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 grec etc já está já está não está nada depois viram costas viram costas e ainda fazem pior que é viram costas e vão desfazer aquilo que tinham feito foi o que aconteceu na avaliação do greco na área do financiamento político foi a pena virarem costas ainda estava quentinho e logo fizeram uma alteração à lei a recuar bom portanto temos esse problema porém houve alguns países o caso da geórgia o caso da própria islândia quando se deu toda a bronca dos bancos desceu mas não veio bater cá abaixo porquê se é uma coisa que nós sabemos que é as crises podem afetar afetam negativamente todos todos os países e em períodos de crise a corrupção torna-se muito mais sensível na opinião pública e também os riscos de corrupção também muito mais muito mais reais muito mais frequentes um país que não investe na qualidade das suas instituições quando chega ao momento de crise não tem uma almofada de amparo vai por ali abaixo por isso é que as percepções de portugueses relativamente à satisfação do governo parece um serrote anda sempre assim crise em crise vai até cá abaixo estamos numa miséria tudo a lamentar ai 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 depois depois de usar de bocado chegou o São Sebastião estamos na maior outra vez em grande depois bomba para baixo outra vez andamos assim um domo Sebastião um domo Sebastião perdão é a discussão não não é um dom que passa a ação quando faz a coisa está perdido está perdido bom e então é isso mas vemos nos países de facto onde há esse cuidado de criar instituições fortes que há o tal amparo todos sofrem todos sofrem com a crise só que há uns que caem mais do que outros e há uns que recuperam melhor pronto e aqui a Islândia também na altura caiu mas as pessoas vieram à rua logo decisões rápidas todas elas não tiveram ali com estas estas grandes doutrinas jurídicas de interpretação que francamente sejamos francos nós temos aqui um problema de formação de direito na área pública constitucional penal administrativo as outras tiveram alguma abertura foram buscar pessoas de fora etc nesta área somos extremamente conservadores não comparamos nada não temos pessoas a ir lá para fora ver outras formas de fazer etc tudo isto tem repercussões no funcionamento da administração do sistema político se nós olharmos esta formação é fundamental para o funcionamento do sistema político portanto se ela é conservadora se se entende todas estas interpretações que nós temos tido de alguns magistrados que são enfim a roçar não sei a falta de competência não percebo de facto algumas delas são mesmo difíceis de de perceber não vou entrar em detalhes não é só não é para isso mas pronto tivemos alguns exemplos positivos mas de um modo geral as mudanças são mínimas e mesmo para se ir progredindo gradualmente ao longo do tempo de forma positiva é preciso de facto esse incredible commitment esse compromisso credível que não tem existido aqui uma nota em linha com o Luís estava a dizer e aproveitando a sua grande conhecimento do funcionamento da Europa até como diplomata internacional diplomata internacional é uma redundância não é? é um diplomata internacional eu estava a olhar aqui para a configuração da Europa que é aquilo que nos diz mais diretamente isso e a lusofonia temos o Western Europe com uma média 65 onde compara a Dinamarca em primeiro lugar com 90 pontos e a Hungria com 42 portanto o que é que temos? temos aqui uma enorme dispersão temos uma mescla muito grande sendo que países muito densos cada vez com mais peso político na Europa como é o caso da Polónia como é o caso da Hungria a Hungria neste momento até no tema da existência de unanimidade tem conseguido se chantagear muito algumas das políticas europeias portanto a Bulgária com indicadores muito aquém sendo que para entrar na União Europeia era necessário cumprir indicadores de qualidade democracia aliás estão a ser exigidos agora a Ucrânia a Ucrânia e até à Moldávia penso eu não sei se a Moldávia já está já está num processo à Sérvia também que é outro país que está a candidato portanto esta exigência que se pede à entrada nomeadamente que é importante para fazer parte de um espaço único que se rege por tratados e por cooperação política mas depois de lá estar não se mantém esses niveles de exigência e quando nós vemos o peso político populacional na Europa estar muito concentrado naquela estar tendencialmente concentrado nos países que dá adesão com pior score até que ponto há aqui um problema para a democracia a médio prazo na Europa e como é que se consegue puxar estes indicadores do norte da Europa um bocadinho mais para sul e para o oeste isto é tudo muito político não é? tem tudo mais a ver com as tradições culturais e económicas e políticas onde a democracia está há mais tempo enraizada funcionam melhor os mecanismos de escrutínio os mecanismos de transparência de prestação de contas e têm também há sem dúvida que nos países de tradição protestante religiosa protestante mais desapegada digamos dos bens materiais isso isso tem o seu reflexo na maneira de viver e de combater o fenómeno da corrupção nos países que vêm de ditaduras seja de ditaduras de direita como nós e a Espanha e a Grécia ou seja de ditaduras ditas de esquerda que de esquerda nada tinham na minha opinião do leste europeu naturalmente que a corrupção era muito embranhada nos processos políticos pois onde não há escrutínio não há defesa nenhuma portanto eu penso que os critérios de entrada na União Europeia chamados critérios de Copenhaga dizem sobretudo respeito aos direitos humanos e à qualidade do Estado de Direito e é evidente que as percepções também foram mudando e na linha do que o Luís expôs sobre a evolução que levou à criação deste índice naturalmente que prevaleciam outros critérios e mais ainda hoje se percebe que muitas vezes os critérios foram muito importantes para o processo negocial da adesão povoação mas depois de entrarem não se manteve o mesmo nível de exigência relativamente ao cumprimento desses mesmos critérios pastos e a dívida pública é um bocadinho parecido exatamente e isto também afeta o lado do combate à corrupção tanto mais que ao mesmo tempo como eu digo o processo de desregulação neoliberal à conta de facilitação da circulação de capitais acabou por ser altamente contraditório também com exatamente muitos dos mecanismos de controle se eles já não existiam não passaram a existir se eles já existiam designadamente ao nível do 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 controle ajusante portanto através da justiça dos mecanismos de justiça é evidente que isso tem um efeito de disassor muito grande no nosso país não tem porque lamento imenso mas a justiça nesta matéria não funcionou e o Luís estava a referir várias coisas e eu pergunto eu nos últimos dias tenho perguntado sabemos que formação é que o SES tem dado nos últimos anos por exemplo aos magistrados ministério público aos juízes sobre o combate à criminalidade económica organizada pois é porque mais o que eu tenho visto por exemplo é muita perversão até na transposição das direitivas europeias nós até podemos ter diretivas europeias muito importantes de combate ao branqueamento de capitais financiamento terrorismo que é obviamente o circuito que está associado depois ao parqueamento dos produtos da corrupção mas elas são transpostas de forma perversa porque como entretanto se desnatou o Estado à conta dos esquemas mais troquistas do que a Troika e não sei o quê faz-se tudo em outsourcing quem é que são os consultores a quem é dado o outsourcing normalmente são as big four são as mesmas que organizam e os escritórios de advogados e não sei o quê que organizam os esquemas de facilitação do parqueamento offshore para determinados clientes para grandes clientes empresas etc conflitos de interesses gritantes eu tenho gostado a ver aquela diretiva 42 de 2014 que é uma diretiva em que eu trabalhei e o Rui Tavares sobre a utilização do processo penal das regras do processo penal para o combate ao branqueamento de capitais e era uma diretiva muito importante porque justamente queria-se aprender com o sistema de combate ao branqueamento em Itália o branqueamento em particular dos resultados do crime organizado das máfias da máfia e como é que eles tinham chegado à conclusão que era mais eficaz digamos o processo era através do chamado perda alargada ou confisco ou perda alargada para o Estado rápido imediato como se faz com o produto da droga confisca-se imediatamente se é produto de corrupção confisca-se e o Estado trata imediatamente de assumir a posse daquilo independentemente depois por uma justiça por uma justiça que funciona em tempo útil se ir determinar quem é que é o responsável por aquele crime de corrupção na vertente corrupção ativa e corrupção passiva isto aqui em Portugal não existe nada disto há a lei 5 de 2002 sobre recuperação de ativos já que foi positiva na época mas que está hoje perfeitamente ultrapassada por diretivas europeias a transposição dessa tal diretiva 42 de 2014 foi amalgamada com a última diretiva de branqueamento de capitais a quinta e a transposição para o ordenamento jurídico português é perfeitamente perversa e eu gostava de saber quem foi o escritório de advogados a quem foi dado em outsourcing essa transposição porque eu acho que pode ser extremamente elucidativo das soluções que ali foram consagradas que efetivamente não mudam nada não dão eficácia ao combate ao branqueamento de capitais e portanto aos crimes subjacentes designadamente os delegados à corrupção ou a invasão fiscal ou outros conexos portanto eu acho que muitas vezes nem é má vontade da parte dos operadores do sistema judicial é que eles não têm informação não têm não têm peritos eu sei de casos em que eles pediram peritos financeiros e económicos e pura e simplesmente não lhes foram dados portanto há aqui um problema na justiça quantas vezes eu sei de casos nestes últimos anos usou-se abusou-se daquela daquele mantra de à justiça o que é da justiça e à política o que é da justiça para não fazer ora há muitas decisões que obviamente competem aos políticos são os políticos têm que dar por exemplo garantir que há os meios para a justiça para a justiça se ir atualizando para ter os equipamentos para ir tornando mais eficaz a sua atuação para ir aperfeiçoando aperfeiçoando leis reguladoras do processo penal por exemplo quando nós vemos hoje que o sistema hiper garantístico que nós compreensivamente do ponto de vista histórico temos é abusado sistematicamente por quem tem dinheiro para frustrar o andamento da justiça para determinar as prescrições uma perversidade é cidade mesmo esta questão que eu vos acabei de dizer da perda alargada e não é por acaso que por exemplo é a extrema direita que está aí a cenar com o confisco falaram certamente com operadores do sistema que sabem que essa é uma questão absolutamente vital e andam aí a falar e são ignorantes e acabam por dar munições aqueles responsáveis políticos que não percebem que de facto negar essa possibilidade de olhar para essa novos mecanismos é no fundo dar mais munições a quem tem uma agenda destrutiva da democracia esse é um risco mas é esse é um risco que há aqui áreas muito sensíveis de alteração eu não queria estar a tirar o microfone há em que o não atuar lá está deixa o campo aberto para que essa medida seja utilizada de forma pueril e até mais como uma arma de arremesso na retórica populista e vai salgar a terra vai salgar a terra eles já não vão querer tocar nisto então eles já andam a acionar isto como bandeira já nem nos interessa a questão é essa é que justamente nós não nos podemos não é por os problemas serem aflorados e serem instrumentalizados na retórica populista que nós pura e simplesmente vamos arredá-los vamos olhar para os seus méritos e o que eu por exemplo quando estive no parlamento europeu quantas vezes não me aconteceu por exemplo estar a ouvir a Le Pen que é obviamente uma das figuras de proa destas correntes antidemocráticas aliás financiada por Putin e estar a concordar com as denúncias que ela fazia e os diagnósticos que ela fazia mas depois discordar completamente das soluções essa é que é a questão não é arredar pura e simplesmente o que ela eles não são idiotas eles sabem eles sabem quais são as coisas que efetivamente tocam na sensibilidade dos cidadãos e portanto eles utilizam-nos e cabem-nos a nós não a dizer ah é proposto pelos chungas recuso não o que é que é qual é a solução deles qual é a solução correta o que é que é preciso dizer porque é que isto ainda não foi de facto levado em conta se há uma coisa que é razoável porque é evidente eles não estão a inventar a roda mas eles não têm trajetória nenhuma registro nenhum de efetivo combate à corrupção no entanto não têm o menor escrúpulo a invocar e a encenar a bandeira do combate à corrupção para os seus desígnios antidemocráticos e nós sabemos temos que lhes saber responder exatamente pela substância mostrando aos cidadãos que nós sabemos de que estamos a falar e vamos tomar medidas contra aquilo que queremos combater e por exemplo eu há bocadinho dizia essa história na justiça do tal mantra não sei respeitar-nos ter exemplos é exatamente ao contrário que desmentem completamente já este mantra é errado porque há muitas decisões que cabe ao poder político tomar para que a justiça tenha os meios para funcionar é absolutamente inaceitável por exemplo que os funcionários judiciais andem há mais de um ano em luta e o poder político pura e simplesmente não os tenha ouvido e não lhes tenha dado uma resposta é não querer que se funcione a justiça em contrapartida quantas vezes é que o poder político não interveio para de facto frustrar a justiça para interferir na justiça quando obviamente não devia quando aí devia ter total respeito eu posso citar vários casos desde o chamado caso da investigação dos voos da CIA em que a decisão foi tomada para arquivar contrariamente a tudo que estava no próprio processo no próprio que os procuradores tinham apurado obviamente para não inquinar a reeleição do doutor Drão Barroso para a renomeação do doutor Drão Barroso para a presidente da Comissão Europeia ou o caso dos submarinos com corruptos corruptores condenados na Alemanha na base de uma investigação que foi iniciada em Portugal e bem iniciada e o caso mais escandaloso é o do vice-presidente da Angola a operação física é um caso de ostensiva declarada intervenção do primeiro-ministro e do presidente da república num processo ainda por cima que tinha em causa a corrupção de um procurador nacional portanto que era um processo absolutamente emblemático para a justiça portuguesa e que por isso simplesmente é travado por causa de um alegado irritante e se os cidadãos aceitam isto então aceitam tudo mas há outros sinais perversos porque o facto da justiça é talvez o tema pilar aqui central nós de facto na Europa felizmente pelo menos temos uma justiça independente há países que não se podem gabar dessa independência da justiça ainda que a gente saiba mas pois há próprios sinais contrários por exemplo questões como o regime da regularização tributária dos hertz por exemplo que são situações ou a incapacidade legislativa o processo o processo por acaso que foi iniciado em 2004 que levou o Ministério Público a ir fazer investigações aos bancos e detectar imensa coisa de esquemas organizados de justamente fuga de capitais de parqueamento de capitais o Ministério Público nunca levou um único caso que eu saiba a julgamento e fez entendimentos entendimentos que passaram pela utilização perversa dos hertz dos esquemas de regularização tributária e para poupar os criminosos se o Ministério Público tivesse tido a coragem de ir por diante com esses casos e levá-los à justiça se calhar por exemplo tinha-se evitado o colapso do vex tínhamos percebido há muito mais tempo que Ricardo Salgado era um dos utilizadores do esquema dos hertz e se calhar os hertz foram feitos o primeiro hertz é de 2005 o governo de Sócrates para os ricados salgados desta vida e depois para os Sócrates e os outros que aproveitam não é? o primeiro hertz é de 2005 o segundo hertz é de 2010 hertz Regime Especial de Regularização Tributária o de 2005 e o 2010 que são feitos pelo Sócrates previa que eles podiam trazer o dinheiro que tinham levado para os offshore para fazer ele entrar na economia legal em Portugal pagando uma taxa de 5,5 não de 5% 5% 5% depois em 2012 com o governo Passos Coelho debaixo das barbas da Troika e eu várias vezes perguntei lá em Bruxelas aos tipos do BCE etc como é que era possível a taxa passa para 7,5% um bocadinho mais mas com uma agravante já é em 2009 é que nem precisavam repatriar o dinheiro precisavam podia continuar lá na Suíça no Hong Kong etc pagava 7,5 e estava legal só para dizer que a taxa mais baixa de IRS para um jovem que ganha uns 1.000 euros são 28% o primeiro escalão o primeiro escalão é 28% depois do salário este era repatriado por 7 era um grande negócio esses dados outros dados quem utilizava os IRS estavam apenas no Banco de Portugal porque tornava lícito com a autoridade tributária era um esquema de regularização de um ato inícito completo e para além dos IRS outra coisa que tem parecido que tem sido dificuldade era isso que estava a falar é para o Andorreto para mim é o mais chocante mas também por exemplo a dificuldade que aí que se torna jurídica por exemplo a questão do enriquecimento ilícito que o Tribunal Constitucional também tem dificultado mas acima de tudo o tempo o Tribunal Constitucional é soberano a dizer que tem deputações jurídicas é diferente mas depois o tempo que se desenvolve para tentar fazer uma nova proposta dentro das relações parece que é e parece que não consigo mexer disto não é? agora na campanha é uma proposta do PSD de voltar ao à caminhonização do enriquecimento e do município eu devo dizer que isto discute do tempo do Sócrates desde o tempo do Sócrates foi o João Cravinho pai que mais se bateu pela caminhonização do na sequência de ser um conceito que vinha da Convenção de Mérida contra a Corrupção de 2004 sim levantaram-se todos esses problemas de interpretação etc mas eles a certa altura foram perfeitamente resolvidos porque era uma questão de não lhe chamar ilícito e chamar-lhe enriquecimento injustificado a questão do ônus da prova que alegavam que tinha sido revertido contra o acusado também foi explicado que é como no esquema da droga quem faz a investigação no Ministério Público e confronta a pessoa ou a empresa a explicar de onde é que vêm aqueles proventos eu penso até que de alguma maneira na nossa legislação já se acolhe figuras que cobrem essa matéria não é a questão principal neste momento não sou contra que se volte a isso de forma mais explícita mas não me parece que essa seja o óbice a que as autoridades judiciais atuem podem atuar com base inclusivamente em todos os conceitos que vêm de resto das próprias legislação internacional que entraram na legislação portuguesa por força do artigo 8º da Constituição ou da 18º da Constituição é os tribunais da Constituição para mim o mais grave é ter a ver mesmo com o processo legislativo nestas áreas temos o exemplo desse esquema da regularização fiscal falámos também da o que a Ana não tinha referido dos vistos colos há vários diplomas em que às vezes se pergunta mas onde é que veio esta não foi da diretiva da questão da diretiva como é que vem esta formulação mas porque é que isto foi apresentado assim mas quem é que fez este trabalho lá está não temos apegada legislativa não há transparência sobre quem participou nesse processo o que sabemos é que o processo legislativo nestas áreas é sistematicamente em circuito fechado e em circuito fechado não exclui o circuito fechado bem pelo contrário não exclui até valoriza as redes de amigos os amigos da faculdade da sociedade de advogados toda uma rede de amizades a quem pedimos pareceres e os pagamos a preço novo e que muitas das vezes resultam nestas nestes desenhos de legislação que são meros tigres de papel ou leões sem dentes quer dizer que não há aquela ar muito feroz que vão servir para alguma coisa pois na realidade são difíceis de aplicar ou não se aplicam de todo e para mim essa é uma questão importante e é uma questão que eu tenho sublinhado para a União Europeia a União Europeia ter feito progresso em alguns instrumentos depois há o drama de diretivas os Estados poderem levar digamos a água ao moinho como querem só que há uns que não querem levar a água ao moinho querem mesmo que a água passe ao lado do moinho e portanto vê-se essas formulações às vezes na transposição das diretivas que é de verdade aos céus e acho que tinha que haver algum controle também da parte da comissão um follow precisamente da forma como são transpostas há de certa forma que há agora há dois relatórios o do Law Report há uma política de combate à corrupção que se tem vindo a desenhar mas eu noto é que há uma houve durante portanto desde 2004 para cá desde 2004 desde o primeiro relatório foi 2014 não foi o primeiro anticorrupção aquele que deu um bocado de bronca primeiro e último foi o primeiro e último deu tanta bronca que ficou logo arrumada à nascença sim recuaram recuaram e aí depois ele fez esse recuo e eles desde então para cá há uma coisa que nós temos toda uma indústria também de consultoria que também faz a sua pressão nesta área temos também o trabalho de organizações como a TI e às vezes é muito fácil elencar mais e mais e mais e mais mecanismos e leis etc e não se cuidam um bocadinho sobretudo quando são mecanismos institucionais uma coisa é portanto a lei outra coisa é criarmos um mecanismo como o MENAC como o CPC etc e aí não tem havido cuidado na 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 como é feita a composição dessas dessas entidades o seu financiamento tem no fundo perceber os fatores de capacitação institucional dessas entidades ter por ter não é grande coisa aliás pode estar a emitir todos os sinais errados que não queremos às vezes é mesmo preferível não ter porque o ter para queimar ocupar o espaço e não fazer nada só está a alimentar o populismo a insatisfação das pessoas não é que não veem não veem resultados a acontecer em matéria de prevenção tem sido por demais e isso notou-se logo nas avaliações do Greco as primeiras rondas incidiram sobretudo na área penal a área penal de certa forma já estabilizada também pela nossa participação na União Europeia e portanto diretivas que vão surgindo de branqueamento de capitais e por aí diante de proteção de denunciantes etc o problema e aí é que começou os relatórios do Greco começaram a ver inúmeras recomendações que não eram não eram cumpridas é na regulação da ética política começou logo com o quarto relatório do financiamento político depois passou para os parlamentos conflitos de interesse etc foi a mesma história e agora o do executivo também uma desgraça uma desgraça ao ponto dos Estados membros começarem a meter na gaveta o relatório para lhes dar ali uma folga de eventualmente passarem algumas medidas pela rama e dizer que cumpriram algumas recomendações e portanto mantém-no ali na gaveta para que a comunicação social não saiba para que organizações como a TI não saibam e não façam perguntas incómodas portanto eu aí estou a ver de facto um problema no processo legislativo acho que a Comissão Europeia agora na última reunião que tivemos da rede de peritos que eles têm eu pedi-lhes que tivessem especial atenção para a quantidade de instituições mecanismos institucionais de prevenção sobretudo e de regulação da ética na política que têm sido criados nos últimos anos e que são completamente shallow ninguém sabe da sua existência o que fazem o que reportam nada zero e portanto eles têm que voltar a olhar para isso não é só propor aos Estados membros devem ter uma entidade de supervisão de financiamento político mas como é que funciona qual é a composição como são escolhidos os seus membros logo para começar essas duas péssimo exemplo tanto a da transparência como a entidade das contas os vogais e o presidente são escolhidos pelo colégio de juízo sob proposta do presidente do tribunal constitucional ninguém sabe qual foi o critério da short list o seu presidente é que sabe não tem que comunicar a ninguém ele só fala com Deus portanto não tem que comunicar aos nossos a nós pessoas terrenas quais foram os critérios o mérito que está por trás daquela short list e depois também não estou a ver nenhum outro vogal a contestar a short list do presidente aquilo passa aquilo passa mas de facto depois a gente olha e diz mas que competência é que tem nesta matéria mas que experiência tem enfim já nem entre outros domínios que é também a forma como essas entidades têm que comunicar o seu trabalho como é que se relacionam com a academia com as ONGs com os jornalistas eu dou sempre o exemplo quando quero comparar o que é que é o trabalhar bem e o não trabalhar bem nesta área compara a entidade das contas com a Elections Commission do Reino Unido nós vamos ao site da Elections Commission abrimos na primeira página pelo menos eu já não vou há algum tempo posso agora estar a dizer uma barbaridade terem alterado mas o site era assim nós íamos à primeira página e tinha sou um cidadão sou um jornalista sou um mandatário financeiro sou um membro de um partido um party official e o ponto de entrada do site já tinha a informação direcionada para estes grupos alvo que são os principais grupos alvos deste tipo de regulação aqui é só consultarem o site do Tribunal Constitucional para perceber a que nível estamos com os PDFs fotografados lá metidos etc quer dizer pronto e é isto que a comissão tem que começar a apertar que era aquilo que tu dizias não é só dizer à entrada olha estes são os critérios para entrar no clube mas é preciso agora exigir porque se o CPI um dos méritos que o CPI teve foi precisamente o de fazer ver que a corrupção não era só um problema de Angola e do Burundi e não sei o que que países com democracias até bastante consolidadas e estáveis etc também a têm e estamos a falar como digo de um índice de perceções não estamos a contabilizar realmente o volume etc nem para mais nem para menos eu não quero com isso fazer um caso mas quer dizer permitiu essa comparação e portanto a Comissão Europeia também tem que entender que não basta há entrada exigir muito para entrar no clube e depois lá dentro está tudo bem não, não está e de facto a Comissão tem entendido aliás tem evoluído no sentido de ter uma política o problema é que fica um bocadinho ao sabor dos comissários não é? e dos governos também bom no último o comissário acho que podia ter feito um pouco mais ah temos perguntas no zoom ok eu também tenho aqui umas perguntas vamos dar umas perguntas no zoom boa tarde conseguem-me ouvir? sim, sim perfeito eu queria começar por dizer boa tarde a todos e agradecer agradecer o evento eu queria começar por dar uma curtinha a minha percepção como cidadão em relação à pergunta que foi feita de será que os cidadãos conseguem compreender este índice e honestamente do meu lado eu antes de ir investigar a metodologia tinha uma ideia errada deste índice e achava até que era feito uma espécie de sondagem à população aos cidadãos e até tinha algum resseque assim fosse porque não não via como é que isso seria possível tirar alguma coisa positiva daí porque a primeira coisa que me lembrei foi não existir a uma relação inversa entre a percepção de corrupção e eficácia do sistema judicial do género quanto mais corruptos são apanhados mais a corrupção é exposta e será que não poderá dar a ideia contrária e li a metodologia e honestamente fiquei muito feliz por ver que são 13 instituições internacionais que fazem questionários extensos a experts e a executivos e por exemplo destes 13 Portugal foi avaliado por 8 e que já permite comparar os indicadores e tudo mais pronto esta era só a minha percepção como cidadão que eu gostava de partilhar depois a nível do que foi falado aqui em relação à corrupção e o sistema judicial eu ia perguntar se é assim tão óbvio que as duas estão relacionadas ou seja existirá algum estudo que que compara a eficácia da punição com a existência de corrupção pelo menos noutros tipos de crimes parece a minha percepção é que os últimos estudos mostram que não há uma relação assim tão concreta entre as penas e as penas serem severas e a existência dos crimes e o que me pergunta é se não estará mais ligado a mecanismos internos que dificultam a corrupção por exemplo dissuadir a corrupção não pelo receio das consequências de ser apanhado e de ser punido mas sim por ser difícil como por exemplo eu tentar fazer uma transação e o meu banco impedir-me e ver-me colocar questões e saber a quem é que eu estou a transferir e ter mecanismos e ferramentas para perceber porque eu gostava de saber a opinião em relação a isso é a velha questão o que é que é melhor uma boa prevenção ou um combate eficaz exato existirem mecanismos que dificultam de facto ser corrupto e por último queria só perguntar em relação às soluções quais são as medidas que realmente consideram mais mais importantes porque por exemplo no meu caso em específico eu trabalho na área de prevenção de branqueamento de capitais e eu consigo ver em primeira mão que as leis servem muito pouco porque não existe de facto enforcement e queria perguntar como é que efetivamente se dá a volta na prática pelo que percebi falaram aqui de alguns fatores como por exemplo a formação de funcionários públicos e identidades públicas e fazer bem desmarco e estudar os resultados de outros países mas como cidadão preocupado com esta área eu não sei se sou muito negativo mas mas fico o feeling que isto é muito cultural e por mais leis que existam quando não existe a intenção de realmente dar a volta não consigo compreender quais seriam os métodos práticos no fundo para para combatermos efetivamente a corrupção no nosso país obrigado posso eu 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 compreendo perfeitamente o a percepção deste nosso amigo e a a frustração no fundo que ele deixou transparecer nas palavras dele como profissional deste setor da compliance portanto combate ao branqueamento eu lembro-me quando estive no parlamento europeu nas comissões de inquéria de Panama Papers e seguintes falava muito com pessoas como ele de vários bancos e estava cheia de pena deles porque eles tinham regras para aplicar leis para aplicar mas condições muito adversas para e muitas vezes mesmo querendo ser muito rigorosos na aplicação percebiam que de facto eram bastante ineficazes em última análise aquilo que eles podiam fazer sendo mesmo muito rigorosos ao nível deles se o sistema de facto não funcionasse todo de forma integrada penso que apesar de tudo algumas coisas melhoraram outras não terão melhorado suficientemente e eu penso que justamente tudo o que se possa fazer na prevenção e estou de acordo todos esses mecanismos são importantíssimos de dificultar portanto a corrupção através das perguntas que se façam mas isso exige reformação exige profissionais com sentido ético profissionais empenhados eu lembro-me por exemplo quando nós estávamos a fazer a quinta diretiva contra o brancamento de capitais isso foi noticiado que nós queríamos incluir os chamados enablers por exemplo os advogados porque estávamos a ver em diversos países os consultores e advogados e consultores fiscais eram absolutamente responsáveis por todos esses esquemas de evasão fiscal e de esquemas de branqueamento aqui em Portugal levantou-se uma celeuma de resto organizada e instigada quase por alguns escritórios de advogados e por recuso quem eles eram e até pela própria ordem dos advogados como se estivéssemos a pôr em causa a ordem quando a ordem até devia ser uma obviamente obviamente portanto há sim reflexos corporativos ridículos que obviamente também dizem muito sobre o nível de empenhamento de compromisso de muitos profissionais no respeito pelas regras por exemplo nós vimos aqui no nosso país nessa altura uma das áreas que estava completamente em roda livre era a área do imobiliário hoje será diferente quero esperar mas naquela altura quer dizer era mato não é pagamento de casas com malas de dinheiro e por aí fora eu continuo a pensar que esses alçapões existem e estão mesmo muito para lá das instituições bancárias das instituições são supostas controlar as instituições bancárias por exemplo a UIF as capacidades da UIF da Unidade de Investigação Financeira há outras áreas onde o descontrole permite tudo e não é por acaso que ele existe por exemplo estou neste momento enfim e já dá muitos anos mas neste momento em particular a dar-me conta de como tudo o que é tudo se relaciona por exemplo com o controle aduaneiro e não só dos voos civis privados e as possibilidades que isto oferece para todo o tipo de tráficos das malas de dinheiro pedras preciosas armas droga whatever não é por acaso o descontrole que existe no nosso país nesta matéria e que não é de agora já vem de bastante trás mas não está melhor pelo contrário independentemente disto eu penso que a questão da da punição é iludar e a punição não é ao contrário do que é por exemplo o discurso populista aumentar as penas não, não é as penas não é o aumento das penas que é disso a Sor é a perda dos bens que são produto da corrupção isso é que é é como o produto da droga dos traficantes de droga o que realmente os dana é ficarem sem o produto da atividade criminosa e aqui em Portugal muitos indivíduos que estão expostos como corruptos ou corruptores ou corrompidos já não se importam com a reputação deles porque até como a justiça não funciona e há tempo e horas e depois é tudo mandado para os jornais a reputação deles está arruinada mas o que lhes interessa é manterem os ativos e passarem-nos à família completamente branqueados e aí a ineficácia tem sido total e tem sido realmente o incentivo à continuação da corrupção e é uma demonstração de que o crime compensa no nosso país efetivamente assim é se dá mais uma pergunta só dizer que neste contexto eu penso que mais importante por exemplo para olhar para as propostas que estão agora a ser enfim foram postas na agenda política por causa dos programas eleitorais a outra proposta foi a do a regulamentação do lobbying e eu penso que a regulação do lobbying é muito importante e não percebo porque pode dar mais dados e sobretudo exatamente e é um aspecto essencial para podermos fazer o seguimento e identificar todo o tipo de relações que hoje pura e simplesmente não tem contra mim eu só então irei só aqui a Ângela Bento está a perguntar o que talvez a minha senhora no Índia sobre o que distingue os países que obtém melhor pontuação dos estudantes é mais cultural também com certeza há de ser no relativo e eu aproveitaria também esta questão só até já numa fase de conclusão estamos numa altura em que vários mecanismos de transposição de dados várias plataformas é a plataforma da transparência a plataforma da entidade das contas a plataforma da entidade da transparência agora a plataforma vai nova relativamente a lei de lobby se confirmar que é o regime central temos o regime central de município coletivo etc todas estas mecanismos de dados que estão disponíveis na administração pública possam ser através agora também através de novos mecanismos de inteligência artificial abertura à sociedade civil se podem ser instrumentos que possam melhorar os indicadores e uma mais rápida penalização nomeadamente mais rápida catch catch do mecanismo portanto há uma questão naturalmente cultural há uma questão legislativa mas também há cada vez mais uma questão tecnológica ou não? Sem dúvida e organizacional antes da tecnológica o acabou que dizer eu a questão cultural houve sempre uma pitada de sal em cima na questão cultural é uma resposta não aí a questão tem a ver com arrependimento eu até dizia mais do que a questão que a Ana tinha sugerido que era o desprendimento em relação aos bens materiais porque dentro até do protestantismo temos várias correntes e portanto algumas até digamos que uma vertente muito virada para o dia-a-dia das pessoas para o trabalho para o seu papel na economia etc mas é a questão da da culpa e do conviver com a culpa não é? é essa acho que é aquela lógica do pronto não tens que viver com o pecado porque rezes as três avemarias e a coisa está resolvida e portanto não tens que viver e aí de facto pode haver uma diferença em relação à culpa há diferenças também temos estudado se o país atravessou uma ditadura ou não e qual é que foi uma parte das ditaduras funcionam muito com sistemas de 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 lação de reporte sobre intimidação etc portanto e nós infelizmente quer dizer tivemos 300 anos de inquisição assentes nisso tivemos uma monarquia absoluta também assente nisso tivemos 48 anos ditadura também assente nisso quer dizer quando perguntamos às pessoas as razões que as levam a não denunciar sendo que isso até é uma obrigação que é um dever que lhes compete no exercício de funções porque é que não denunciam práticas corruptas ou conexas uma das razões tem a ver com o que acham acham que é feio denunciar e e nós temos enfim eu ainda sou da geração que se alguém ia dizer à senhora professora que coisa para já era visto pelos outros como bufo e probabilidade é que ele também levava uma reguada por ter denunciado dos outros portanto nunca vi nunca também da parte dos professores ver esse reporte como para já como um dever e depois como uma informação que lhe pode servir para antecipar problemas e para atuar sobre problemas não portanto era era um desincentivo era completamente desencorajar as pessoas que iam às vezes crianças que iam reportar que tinham sido algo de bullying etc pois isto já não se passaria e esse professor seria algo de um processo mas na altura era assim portanto e não disto há muito tempo não foi há muitos anos atrás já leva alguns anos em cima mas pronto não foi assim há tanto tempo essa razão de não querer denunciar do acusa Cristo expressões deste tipo estão na nossa cultura não é portanto esse peso da história pode-se fazer sentir mas o que se faz verdadeiramente sentir é o peso organizacional más instituições maus processos más organizações não convidam à denúncia as pessoas a principal razão para não denunciarem é o custo-benefício da denúncia vou meter em trabalhos e que retorno é que eu tiro ah isto é para o bem da empresa é pá está bem o bem mas eu posso acabar no olho da rua ou não progredir na carreira ou fazer mal ou ficar na prateleira tantas formas que conhecemos até que conhecemos coloquialmente as expressões que se utilizam colocar na prateleira quantas vezes não ouvimos isto e portanto essa é uma das principais razões a outra é em consequência da denúncia vou denunciar mas ninguém é tua estou aqui a perder o meu tempo e se calhar ainda vou sofrer represália portanto ao contrário do nosso amigo que está lá em casa não considero que os fatores culturais sejam determinantes e portanto não embarco naquela ideia que teve a autora da os autores da estratégia nacional de combate à corrupção e achar que a primeiríssima prioridade no combate era a educação a educação tem efeitos a longo prazo e não sabemos em que direção e há formas de corrupção colorinho branco por exemplo em que temos pessoas altamente qualificadas aliás não há outra forma de estar nessa corrupção se não tiver elevada a qualificação não estamos a falar de fiscal de obras não estamos a falar de fiscal de obras portanto há esse problema e quando temos toda uma necessidade de treinar os nossos trabalhadores tanto no setor público como no setor privado a compreenderem o que é que é um conflito de interesse e como devem resolvê-lo como é que devem lidar com uma oferta como é que devem lidar com uma abordagem que pode estar a pisar a linha não sabem não sabem e depois balizam-se como não sabem e não querem correr riscos até de ser mal interpretados balizam-se pela lei a lei ou para os mínimos com a composição de um júri os membros do júri não podem avaliar as candidaturas do filho da mulher etc mas se calhar se houve uma relação amorosa entre duas pessoas que não foi devidamente escrutinada e pode ter acabado bem ou mal portanto pode ser favorecimento ou desfavorecimento passa ao largo passa ao largo portanto eu diria que a questão tecnológica também entra aqui bem só para concluir porque de facto está-se a criar toda esta série de bases de dados mas ponto 1 as entidades que estão responsáveis dessas bases de dados as pessoas que recrutaram não têm experiência nisto não têm competência depois vão ter que nada depois vão ter que recorrer ao outsourcing aquilo vai cumprir os mínimos e tem outro problema logo desenham à partida não foi pensada a interoperabilidade das bases de dados zero elas não são para se cruzar são para ficar ali estanques nem sequer se calhar comunicar cá para fora portanto a utilidade vai ser parca porque nada disto foi pensado e opa vi voltamos outra vez à questão do método andar a discutir políticas de combate à corrupção em circuito fechado onde pelos vistos só têm acesso a determinados players que na realidade querem aminar esses processos legislativos chegamos ao lado bom penso que chegamos ao término da nossa não sei se querem dizer mais algum comentário ao término da nossa Tertúlia foi extremamente interessante tenho alguma esperança que no próximo governo com o input que instituições como a até aí podem dar possamos ir mudando o input um bom exemplo uma casa oxalá que a Europa também caminhe sentido sim mesmo exatamente e dar nota que também para estas eleições legislativas a TI fez uma iniciativa muito recentemente de propor um conjunto de 28 medidas para um caderno de encargos aos partidos para que quando fizerem uns já tinham já tinham apresentado o seu programa eleitoral mas acima de tudo o que importa é ficar ali a lista de 28 medidas que nós consideramos podem ser importantes serem tomadas logo no início do processo legislativo portanto fica ali o nosso desafio quero agradecer à doutora Ana Gomes e ao grande ilustre investigador Luís que por vezes tem bom gosto de suporting como eu falamos esperança exatamente somos esperança e o brilhantismo e a eloquência eu nesse aspecto não sou e assumo aqui e portanto é agradecer a quem esteve connosco e lá em casa e pronto e até à próxima próxima tertúlia muito obrigado a todos foi um gosto de estar aqui muito obrigado e aí e aí